E aí meus amigos, salve salve, salvações bendas, e aí, tô aqui apresentando o SX780, um recibe aí que entrou já há algum tempo, né, entrou aqui meados de outubro, ele até deixou, né, o aparelho aqui, né, pra fazer o orçamento, aqui é um orçamento que tá envolvendo o canal, né, são dois STK0050 abertos, eu já abri, dei uma olhada, né, e vai ser dado o orçamento, é, o orçamento, pra que seja substituído pra transistor, pra evitar que venha dar novos problemas, mas, porque, pra quem tem STK, você tem que aumentar lentamente, por causa que os transistos são lentos, se você aumentar rápido, ou ter um barulho de ruído, de volume, propriamente de sujeira, você acaba, com aqueles picos de áudio, acaba abrindo o STK, né, e no caso aqui, ele está aberto, ele está mudo, não fala os dois canais, e não está nem queimado, ele está queimado, não está nem curto, porque a proteção arma, mas ele não fala nada, então a gente vai fazer um trabalho aí de recap, recapiar ele, alinhar ele todo, né, e transitorizar, ok, transitorizar ele, colocar o 2SC5198, o 2SC51941, né, e aí o aparelho vai ficar novo, porém, o cliente, né, vai ter que fazer um trabalho aqui, na sua caixa em questão, que a madeira aqui, está toda desfazendo aqui, né, então ele tem que fazer um trabalho aí de madeira, né, marceneiro, era bom até o cliente vir aqui na AG, né, pegar aqui o gabinete de madeira, né, fazer um trabalho aí de restauração, porque o aparelhinho aqui é um receiver, né, 50 mais 50, né, é bonito esse receiver, né, ele funcionando direitinho, batendo o veuzinho, né, vai ficar muito bonito, vai ficar show de bola, ok, meus amigos? Essas são as primeiras impressões do SX780, a AG Vintage Eletrônica agradece a sua visualização, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.